E aí galera, beleza? Aqui é o Alex e começando mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu estou aqui no Skaven Games e galera, dessa vez, mano, vim trazer pra vocês uma textura que, cara, mano, uma textura muito zica, mano Mano, eu não vou dar nem spoiler, velho, porque vocês vão ver que textura zica, mano, cara, é a textura que eu... Mano, velho, vê esse vídeo, mano, é uma textura muito, muito leve e linda pra caramba, mano, velho Mano, só fala o seguinte, velho, deixa o like nesse vídeo e baixa a textura que vai estar o primeiro ali na descrição, demorou? E é isso, mano, vamos para as partidas Beleza então, né, mano, vamos começar aqui, velho, o mapa Cidade de Ferro, vamos lá, mano Pra me redimir do vídeo de ontem, vamos aqui jogar muito bem nesse vídeo, vamos lá, velho Vou pegar esse aqui rapidão, já pego esse aqui, pei, pei e pei, mano Vamos lá, tomara que ninguém me taca bola Nossa, o que eu fui fazer ponte aqui de trás, né, velho, é a doença do cara Beleza, esse carinha que tá rushando, mano Se eu acertar ele é GG, velho Se eu matar é GG Ah, não acredito que ele voltou Bom, morreu Tomara que seja hack Não, não é hack não, só eu já tinha voltado Vamos chegar nesse mic bem safe Primeiro que todo mundo Já pega esse speed aqui, que eu adoro speed, não sei se vocês sabem, mas eu adoro speed Pega esse arco aqui, aqui, aqui Beleza Só tem que ver qual é a arca melhor, mano Força 3 Nossa, força 5, mano Meu Deus Mano, eu vou sair rushando em geral Ó, primeiro você aqui, ó Já tomou o arco em força 5 Se tiver com pouco life, já vai Não tá com pouco life, irmão Então toma aqui, vem cá Na cara, vem cá Nossa senhora, vem cá Não, já vou, já vou, já vou, já vou Nossa, cara, tirou mó dano de mim, velho Meu Deus, eu tô muito ruim, mano Eu tenho que treinar muito mais Pega aqui Pega aqui e beleza Mano, vocês devem achar que eu sou trouxa, né Ficar falando que eu sou mó ruim Mas, mano, eu não ligo, velho Tipo assim Mano, eu sou ruim mesmo, velho Eu vou fazer o quê? Você já vaza pra valer Beleza, pega aqui Tá Aquele carinha, ele acho que com certeza dá pouco life É Acho que um fechadinho já mata Mais uma Vamos finalizar ele aqui na espada Finalizei Beleza 4 kill, tá bem safe Temos 6 derp ainda Tem mais 2 carinha Não posso perder essa partida Senão, nossa, isso vai ser muito sacanagem Ah, esse cara tá estranho Ah não, não é não Tá, ele quer print, eu acho, mano Não sei, ele não falou nada Não sei, mano Mano, já que ele não falou Já que ele tá fazendo esse lance de time Eu vou naquele carinha ali, ó Só não posso ir a rar-pill Puta, a merda é rar-pill Mas agora eu mato no arco, velho Matei, beleza Vamos deixar o bicho aquele carinha ali Tomara que ele não me traia Vamos lá Porque o vídeo tá muito da hora, mano O vídeo já começou como? Da hora, né, velho Vem cá, não me traia não, cara Por favor, nunca te peço nada, vai Vamos falar pra você Blue MCP, mano É nóis Tá, mano, vou vazar aqui, velho Porque eu tô com medo de me trair, velho Tá na hora aqui, então, mano Vamos pvp com ele aqui Ai, mano Mano, esse cara Tô com medo desse cara, velho Na moral Mano, eu vou tentar atrapar esse cara, velho Eu quero atrapar Vem cá, vem cá Uh, não foi dessa vez, hein Ó, ó, ó O cara caiu sozinho, mano Eu não queria matar ele normal, velho Mas conseguimos trapar Quer dizer, nem trapamos Ele caiu sozinho Vamos aqui tentar ir pra segunda partida seguida Tomara que Ah, não, eu dei esse mapa, velho Eu vou sair desse mapa Porque eu vou entrar outro e já volto, mano Beleza, então, né, mano Voltei aqui pra segunda partida Se eu não me engano O mapa chakra, mano Sai do aquele mapa mesa, mano Porque é muito chato ele, velho Tipo assim Os caras ficam na ilhinha, mano E é muito chato de rushar, tá ligado? Se você não for muito rápido, mano Você acaba se ferrando o jogo E fica na ilha o dia inteiro, tá ligado? Mas de boa, né, mano Vamos pegar esse aqui Já vesti esse aqui Beleza, ninguém tá rushando, mano O mapa bom é assim, velho Que dá pra rushar rápido Sem muita rolação E é isso, moleque Eu cheguei aqui, ó Bem safe Ó, aspecto bem safe Aquele carinha, né Eu quero pegar Primeiro aqui, mano Primeiro aqui é minha Fishblood é meu Fishblood é meu Será? Ah, não, velho, não Eu queria o Fishblood Mas na moral, tá de boa Vou pegar aqui Beleza Ninguém chegou no meio, eu acho Nossa, assim Fica fácil demais, mano Os caras não chegam no meio Vou pegar aqui, ó Essa speed aqui, muito boa Esse capacete aqui Pega speed, vai Boa Porque se eu for do nada Tem gente que não pega speed, mano Fica mó puto com isso Mas de boa, né Nossa senhora Calça P4 Arco Aqui, beleza Tá muito forte, velho Na moral Não tem como perder esse aqui, não Tá, agora é só achar os caras, mano Aqui, achar vai ser difícil, ó Tem sete caras, mano Não tem nenhum no meio Isso que é o estranho Olha lá, tem gente tretando lá Tem um chegando aqui Esse aqui chegou, eu acho, hein Tá, toma na ponte, velho Não Então vá atrás, irmão Vem cá Não, amigão, não foge não Por favor, velho Não foge, velho Eu vou te dar um cabelo Que eu mostro agora Se liga, ó Cadê ele? Nossa, eu tô com aspecto, velho Na moral Não, cara, não, cara Nossa, ele precisa que eu tacar fogo ainda Nossa, mano Vacilei muito Vacilei demais Na moral Na moral, vai, vai contra Olha o contra bugando também Aí, agora foi Beleza Mano, esse carinha não vai fugir, velho Eu não vou deixar ele fugir Ele tá lagado também Ferrou, mano, ferrou Eu deixei o cara fugir Vacilei demais Deixa eu ver Barra ping Mano, eu tô com 1.200 de ping, na moral Vem cá Combar esse cara aqui Já foi o comadinho, velho Ai, cara, desculpa, mano Não sei se era inscrito, velho Porque ele ficou Ele chegou me batendo, mano Quer dizer, ele fez Ele tava Eu pensei que ele ia bater, tá ligado? Eu não sei se era inscrito Me desculpe se você Eita, porra Ó, o cara vai vir jogar pra mim aqui Vem cá, mano Esse aqui eu mato, velho Esse aqui eu mato Minha mão tá no lagado Mano, eu tô lagado, velho Tô lagado Eu tô lagado Minha mão se eu ganho, velho GG, moleque Vamos entrar aqui mais uma partida Não sei se eu tô lagado Ô, Vitória Você ligou a Netflix? Youtube? Tá Beleza, Vitória, mano Vamos aqui pra terceira partidão Na seguidona, né, mano Me desculpe de chegar na minha irmã aí Mas, né, velho Esse aqui tá lagado A gente tem que saber porquê, né Vamos fazer o seguinte, ó Pega aqui de uma vez Esse aqui Já pega aqui Já tá com esse aqui Aqui Pegou, beleza Mano, tá pegando todos esses vídeos agora, velho Que GG, mano Na moral Esse carinha aqui não vai me atrapalhar Eu tenho certeza disso Esse aqui também não vai me atrapalhar Tenho certeza disso Beleza, vazei, irmão Vazei e fica com vocês aí Que eu não quero treta com vocês, não, irmão O cara é só quase... Não, o cara que é sozinho ali Ué Aqui foi pra mim? Ah, tá que bom Ai, mano Vai dar merda, vai dar merda Vem cá, vem Nossa, vazou, mano Vazei, 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 vazei Nossa, eu tô lagado, velho Eu tô lagado Mano, eu fico... Eu tô lagado Ah lá, speed não foi Regen não foi Deixa eu ver Mano, ah não Eu tô lagado não, velho Acho que é o servidor Porque eu tô com 150 de ping, velho Na moral Tomara que seja o servidor mesmo, mano Que você não vai ferrar pra mim E aí, amigão Tudo susto? O cara fica mal no shift, mano Ai, merda Ferrou, galera Ferrou Ferrou hard agora Vem cá, amigão Nossa, o cara tá muito zica Nossa, o cara tá muito forte, velho Mano, nem se der uma mega combo nele Os caras, mano Os dois vêm em mim Olha isso Se liga nisso, mano O cara tá muito forte O cara vem em mim, mano Ainda matei ele GG, mano Come aqui Acho que consigo matar esse cara, velho Vem Vem, vem, vem Vem cá, vem Seu lixo Combei, mano Combei, velho GG O cara queria papar aqui Bem safe, mano Na moral Mas não funcionou, amigão Não, você também Vem cá Nossa, já vai Já vaza, irmão Já vaza, amigão Já vaza, moleque GG, mano Assim que a gente joga Beleza, então, mano É o seguinte Dei esse corte Que vai começar logo, mano Porque tava demorando demais, velho Não sei porquê, mano Acho que eu tô lagado, mano Na moral Eu tinha travado o tempo ali do nada Aí eu dei esse corte Pra vir começar do nada do que, velho Mas tomara que não seja lagado Senão vai ser um pouco ruim pra jogar, né, mano Eu não sei quantas partidas a gente já gravou, mano Porque a gente gravou tudo em seguida Depois eu olho ali no action Pra ver quantas a gente gravou Eu acho que foi umas 3, mano Ou umas 4, por aí Mas só que a coisa, mano A gente grava mais, mano Não tem problema Porque vocês merecem, mano Vocês estão ajudando demais o canal Recuperar o feedback E, mano, eu só agradeço por isso, velho Na moral Muito obrigado a todos aí, velho Tem esse carinha atrás de mim Que morreu sozinho Perfeito A gente pega aqui Esse eu quero esse aqui pra cá Taca essa speed aqui Pega esse aqui O carinha não vem ainda, beleza Perfeito pra mim A gente pega esse aqui Beleza, perfeito Mais uma bota P4 Não foi muito bom Mas a gente pega esse aqui E vamos subir agora, moleque GG, mano Tama muito ninja, na moral Esse carinha aqui, ó Vai querer fazer alguma coisa Não vai Como que ele me acertou, velho Na moral Mano, eu tava muito longe Esse cara, mano A gente que me acertou Mano, esse cara é hack, na moral Calma, eu vou ver esse cara, mano Ih, mano, é hack sim, ó Não toma cabia Olha lá, não toma cabia, tá vendo? O cara tomou flash Não tomou cabia Sabia que era hack, mano Não tinha como, velho Vou até reportar esse cara aqui, ó É Renato M, aqui, ó Renato M Vai morrer ainda, vai morrer ainda Quer ver? 3 de life, mano Mas na moral, mano O cara me irritou de muito longe Na moral, fiquei pistola com isso Mas deixa pra lá, mano Que esses hacks aí A Steph dá um jeito neles E, mano Eu vou sair desse mapa de novo Vou entrar e tomar up E já volto Ah, agora sim, moleque Mapa eitério Vamos finalizar esse vídeo Com esse mapa muito zica, hein, mano Se você gostou desse vídeo Desse tamanho, desse vídeo Já vai deixando muito like, moleque A gente gosta disso, tá ligado? Vou pegar aqui rapidão Bem safe, calma aí Aqui, aqui, aqui E aqui Perfeito, mano Perfeito Nossa, o que aconteceu aqui agora? Beleza, perfeito Não, não Uff Tá, esse cara vai ficar atacando flash, mano Tomara que ele pare, velho Na moral Tá Não precisa parar, não Não precisa parar, não Continua aí, ó Quando eu vou aqui no meio, beleza? Vou fazer assim, gente, ó Nossa, mano Eu sempre acho que vou errar esse aqui Mas eu sempre acerto Mas é boa Vamos já aqui pra cima E, mano Comenta também, velho Se o áudio tá ficando melhor, velho Porque eu tô querendo aproximar o máximo Ele da minha boca enquanto eu gravo Vai ficar um áudio muito delicinha pra vocês Tá ligado? E é isso, mano Não, tô falando muito, tá ligado? Para Vou chegar aqui Vou pegar esse aqui E, perfeito Tá Pega esse speed aqui Vamos subir aqui, mano Por aqui mesmo Tá, vamos subir por aqui mesmo Eu acho que ninguém vai mexer o saco Por enquanto Só tem dois Os cara tá montando um bico ali, velho Sério isso E aí, parceiro Bota teu bico lá no factious, mano Ó, o cara tá vivo ainda, velho Na moral Não, amigão Você vaza Você vaza Tá Eu quero que você vaza Nossa, olha essa teta aqui, velho Matei você Agora vem você, mano Beleza Matei os dois, eu acho Consegui, mano GG Aquele carinha Ele se escondeu Ainda tem mais quatro Mano, o cara tava montando um bico ali, velho Ainda bem a gente matou ele Senão tá muito ferrado Acho que ele quer print, eu acho Não sei O cara me chamou de fake, velho Na moral Tomara que ele não me traia, velho Na moral Tá Eu vou tirar print com ele aqui Tomara que ele não me traia Mas não me traiu Um salve pra você Hair loco GG, moleque Tamo junto Mano, salve pra esse cara aqui, velho Ele me dá a kill Valeu, mano Salve pra você GG Tô sim, sim, mano Na umidade aqui, mano O cara me deu a kill, velho Muito obrigado aí, tamo junto Então salve pra você, moleque Esse cara aqui vai me focar agora Porque ele tava me chamando de fake, né, mano Então vamos aqui nele aqui Eu acho que ele vai querer matar com certeza Não sei, né, velho Só sei que Não, gente Não, não Mentira, mentira Vamos morrer antes dele, velho Mentira, vamos morrer antes dele Mentira Eu morri primeiro que ele Não, velho Mas é isso, né, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano, se você assistiu o vídeo até aqui Já vai deixando seu like Se você andou no canal Se inscreva pra não perder nenhum vídeo Mano, muito obrigado, cara Pela ajuda que vocês estão dando no canal Muito obrigado, de verdade Eu sou muito grato a vocês Porque, mano Eu fiquei muito tempo sem postar vídeo Eu tô voltando todo dia A postar vídeo E vocês estão dando feedback incrível, mano Muito obrigado mesmo Tamo junto, cara Se você assistiu o vídeo até aqui Deixa o like E se você andou no canal Se inscreva pra não perder nenhum vídeo Como eu disse E um beijo forte